Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje a gente vai estar jogando online de novo mano, sim, sim Basicamente a gente vai jogar com o Deidara lá no online, e pra quem não sabe o Deidara é insuportável moleque Tipo, se você não sabe conter a ele cara, ele pode ser mano um inferno na sua vida nesse jogo cara, sem maldade Mas enfim mano, bora lá pro vídeo e mano já deixa o like aqui no começo velho, que vai estar muito engraçado, vou dar meu melhor lá velho Apesar que de Deidara nem precisa você dar o seu melhor velho, 20% dessa habilidade, antes você consegue ganhar de todo mundo, mas enfim mano, só bora velho Beleza galera, então tamo aqui já no modo online desse joguinho cara, e mano, só bora velho, porque hoje eu não quero enrolar muito mano, só quero jogar mesmo E eu já quero adiantar que tipo, se eu ficar calado mano, é porque eu tô com sono ok, então mano, só bora aqui pesquisar uma sessãozinha, ver se a gente acha player Ah, eu não tô achando player cara, beleza mano, tem esse QPX Albert jogando aqui, só ele mesmo, esse horário tá difícil aqui velho Então bora escolher aquele timezinho aqui né mano, vocês já tão ligado, que é o Deidarinha, o Tobe aqui da Katsuki e eu vou de Itachinho velho Vamos três da Katsuki aí velho, e meu Deus mano, só bora velho Tá, ele vem o de Minato e Naruto, e meu Deus, eu acho que ele já sabe já o que eu vou fazer com esse time aqui né cara Só bora velho, só bora aqui mano, vamos spamar nele aqui ó, a gente chama o suporte do Tobe, que é pra não dar chance pra ele mesmo ó Mano, eu não faço a mínima ideia de como que joga de Deidara, mas eu acho que é assim né mano Vamos spamar nele aqui, e é isso cara, vamos, 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 ok Ok, ok, chama o suporte do Tobe Tadinho do cara velho, ó, dá um desse aqui agora ó Meu Deus mano, coitado do cara Tá, ai, nossa defendi cara, tá muito lagado velho Antes dele sair a gente troca pra ele, e bora lá velho Só no botãozinho mal de suado aqui rapaziada Meu Deus velho, o cara não sabe o que fazer velho Tadinho, ah esse nadutinho é muito chato velho E o pior que eu substituí ele, tá ligado Chama o Tobe, chama o Tobe, ai, tomei, tomei nada Ok, ok, timezinho muito chato esse daqui velho Olha isso cara, olha isso cara Mano, é literalmente apertar X velho, não vai entrar na Wake Me cara É impossível de você entrar na Wake Me moleque Mas tá ok, não vai fazer nada com essa Wake Me velho Pode vir aí de bijudama, tô nem aí cara Chama o Tobe, GG velho Tamo espancando a curaminha aqui de Deidarinha E já foi o primeiro round cara Mano, que time insuportável cara Coitado do moleque, mano Me desculpa aí o QPX, eu não sei se você tá ouvindo cara Mas enfim, eu espero que você entenda cara Isso aqui é por uma causa boa Ai Meu Deus Chama aqui ó, nossa Chamei o Deidara na hora errada, mas tá de boa Ele veio de Manatola Chama aqui o Tobe Ele vai lá, joga as bombinhas Meu Deus do céu cara É muito OP velho, é muito OP mano Não tem muito o que fazer não velho Só ficar spamando mesmo ó Olha só isso cara Olha isso, é só apertar X cara Ai, ok Chama o Tobe Nossa mano, eu tô substituindo, não tá indo velho Juro por Deus velho Mandar o Jutsuki Ok A gente spamma de novo A gente manda isso aqui ó Ai Ok Ok Tá Mano, o cara quer atacar com o Nai contra o Deidara, tá ligado Isso aí já dá pra vocês verem Substituir isso, pelo amor de Deus Ainda bem Chama o Tobe E mano, eu vou tentar dar a técnica da Katsuki ó Mas tá de boa, tá de boa Vamos mexer aqui a barrinha Storm Acho que eu vou entregar esse round pra ele Só pra gente dar a técnica da Katsuki velho Mas pior que eu acho que já dá né Ok, ok Ai Tomei o agarrão dele, mas tá de boa Tomei o agarrão não Vai, 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 vai Pega o favor, pega o favor Ah, gastei a barrinha Storm mano Eu vou entregar esse round pra ele aqui Só pra usar a técnica mano Não, não Não Usei o Tobe sem querer Foge Ai, ainda bem Meu Deus Acho que eu vou entregar esse round aqui pra ele velho Vou entregar esse round aqui pra ele Só pra gente terminar bonito aqui a partida Bora aí cara Não, não vou te deixar dar ultimate também né moleque Pelo amor de Deus Ok, ok Bata aí, bate, bate Boa Boa, deixa ele ganhar aqui o round Só pra mim mano Eu vou tentar terminar com a técnica da Katsuki Mas eu acho que vai ser meio difícil Então o que eu vou ficar fazendo Pra não matar ele Eu vou ficar trocando aqui de personagem Até encher a barra Storm Beleza E vai ser isso cara Ah, eu acho meio difícil dar certo nessa partida Mas enfim Ah velho Eu vacilei rapaziada Desculpa cara Sério mesmo Acho que eu vou ter ganhado ele aqui Não vai ter jeito não Já era mano Ah mano Fiquei triste Sério mesmo Eu queria ter terminado com a técnica da Katsuki Mas tá muito lagado Não consegui finalizar com a técnica da Katsuki não Ok rapaziada Achei aqui a partida E mano Só bora aqui mostrar pra esse cara A verdadeira arte de um ninja Cara ó Só Meu Deus Tá bom Só balançada no meio da Kora Vem, vem 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 ó Cê é louco Meu Deus do céu Ai Beleza Tá bom Sai de perto de mim cara Boa Fica aí Fica aí Fica aí Não, não, não Ah mano Meu Deus cara Nossa Que bocabundo Cabelo pau Minha ultiminha cara Cê é louco Tá Tomamos a ult dele Mas não tem problema velho Não tem Nossa Tobizinho Não tem problema aqui velho Ó Vamos seguir com o nosso trabalho aqui De jogador profissional de Deidara Beleza Chama o Tobe aqui Não foi muito efetivo Mas tá ok Tá ok Ai Ai Calma Sai Sai Minato Toma Toma argila na boca aí ó Come aí ó Ai Tomei o Shidourinho ali velho Ai meu Deus do céu Cara Mas tá ok Dá o Jutsu Agora nós chamamos Itachi Boa 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 Usei bem o suporte agora hein Cê é louco Pera Tá Ok O cara dá Jutsu no ar Não sei né Mano Eu Eu Literalmente não lembro como que os personagens funcionam Tá ligado Quando eu tô jogando Mas tá de boa aqui ó Ó O meu eu sei bem como é que funciona Cara Só perda quadrada aqui Jutsu ó Ai Vamos um pouquinho de Itachi aqui Eu ia falar Kakashi Porque eu vi o Kakashinho ali Tá ligado Meu Deus Não vamos de Itachi não Tô muito ruim velho Tá muito lagado Não dá pra bater não Bora de Tobe lá mesmo Da Katun aqui do Itachi Vou fludar um pouquinho de Katun aqui ó Sai Vou trocar pro Deidara agora Ok Ok Quando ele vim Continua spamando né Só no spammer aqui Profissional Ó Toma na cabeça Toma Toma Calma Nossa Eu usei o Kauter mal usado Ainda bem que eu cortei um Sei lá A razinga dele Eu ia falar Shidori Eu ia falar Shidori velho Meu Deus do céu Ó Olha a vida dele Olha a nossa velho Dá pra não ganhar aqui ó Só continuar aqui com o nosso Com a nossa jogabilidade aqui De mecânica ultra difícil aqui velho Que ninguém consegue jogar mano Ninguém consegue jogar com esse pessoal Ai Não vou perder o round Vou nada Já foi Vou nada Vou sim Vou sim Vou sim Vou nada Toma É isso velho Valeu Itachi Você não aguenta coisa Prove do seu veneno Seu ordinário Toma Ó Ó Cê é louco Tá Mano é muito difícil jogar assim Olha isso cara Que dificuldade velho Chamaram na Steam aqui Mas tá ok Apareceu a notificação Mas pra vocês não vai mostrar né cara Mas tá ok Só bora Ai Meu Deus cara Calma 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 Tá ok Sai Beleza Vai pra lá minatinho Seu cabeça de esponja amarela Beleza Ai Não não Meu Deus cara Calma Boa Tá Toma 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 Arg Nossa Eu pensei que ia tomar o Shidora Fiquei com medo na verdade Toma na cabecinha Levanta ai ó Que tem mais pra você velho Mano Mano Eu acho que esse moleque tá muito puto Sem maldade Ó o Toby lá Ó o Toby lá Chegando ó Mano Mas a spam é profissional ó Você é louco velho Ninguém consegue jogar com essa mecânica ultra avançada de jogo Olha isso cara É muito difícil jogar assim ó Ó o Chute ó Nossa que Chute porco mano Ainda bem que Ainda bem que eu tinha substituição velho Se não ia encaixar o combo em mim ali velho Chute nojento Eu pensei que ia jogar As aranhinhas no chão Tá ligado Tá Tá Uhum 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 Toma Cara Tá muito fácil velho Será mesmo Vamos tentar pegar isso aqui Ah não pega né velho O cara é ligeirão também Também tô achando que o cara é o que Calma o Minato Beleza Itachi Meu Deus do céu Não pegou nada Itachi Sai todo Ok Ok Obito né velho Meu Deus Eu falo Tobe cara Eu tenho mania É porque eu tô com o Tobe da Akatsuki Ele tá bugando minha mente Meu Tomei Ai tomei não Meu Deus do céu Toma Sai Sai vagabundo Cara de pau Imoral esse Minato aí velho Ó Mano É muito ruim isso daqui Quer dizer É muito bom pra mim cara Muito ruim pro moleque lá Mas enfim Eu acho que essa partida aqui já foi pra nós rapaziada Ó Olha a vidinha dele Olha a nossa Nossa mano Tadinho do cara Ai tomei katum Tenho sub GG Ai Calma Toma Vai GG moleque Então galera Esse foi o vídeo velho Espero que vocês tenham gostado Beleza Mano Fizemos o cara passar raiva aí na moral velho Nossa Provavelmente o cara tava muito chutado Como não tava comigo que ativo velho Mas enfim Mano Não usem esse time que isso é nojento Cara E tipo Não pense também que isso é roubado Porque isso é muito fácil de counterar Ok Mas é isso mano Espero vocês no próximo vídeo Que sai amanhã O pai tá muito empolgado pra gravar vídeos velho Só bora rapaziada Bora ir rumo aos 5k Fechou É nóis Amo vocês mano Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau